Pessoal, eu falei pra vocês que eu ia começar o jardim aqui. Se eu não começar do jeito que eu tô começando, fica difícil a gente começar. Porque tanta outra coisa pra fazer, eu vou fazer um cercado aqui, eu mostro pro chão aqui. Eu vou fazer um cercado aqui, ó, de pedra, pra que eu possa colocar um adubo aqui. E esse adubo não escoa com a chuva, porque aqui em cima também tem pedras, ó, na parte de cima. Então isso tudo vai colaborar pra eu segurar esse material orgânico. Eu vou tirar essas telhas que estão aí, né, aqui já foi limpo na verdade. Só vou tirar essas telhas e essas duas pedras que estão ali. O resto vai ficar a parte de cima, porque a parte de cima eu vou colocar vasos. Então, eu andei plantando umas palmas aqui que eu falei pra vocês. Palmas roxas, palmas vermelhas que tem aqui. Aqui também, ó, eu plantei essa árvore aqui, a árvore linda, brinco de princesa. É uma árvore de enfeite mesmo, ó, a chama brinco de princesa, muito linda. E aqui eu mostro aqui as pedras. E as pedras, como eu tenho muita no quintal, ó, eu vou colocando. Vou colocar aqui, que eu peguei aqui dentro mais água. Estou dando espaçamento aí, mais ou menos, as maiores que eu tiver. Porque depois eu vou passar calo nelas. E aqui no meio, eu vou lhe cascar lá com as menores. Porque se não, essas grandes... Não, mas é bom deixar uma beirada assim. Pra água, né? É. Sim. Se descer a água, vai descer, não tem? Uhum. Vou colocar sempre essas maiores por aqui. Eu acho que vai ficar legal. Não é muita coisa, não é? A gente acha que é muita pedra, não é? Vou acabar fazendo um arco aqui, ó. Sem querer eu fiz nada. Uhum. Aproveita e mostra aquela samambaia ali, que eu vou plantar ali em cima. Da outra eu já fiz. Aí, pessoal. Essa aí é a samambaia que eu vou plantar. Vou continuar plantando nos tocos que eu falei pra vocês. Eu já postei pra vocês a... A entrada, né? E vou plantar essa ali também. Já mostrou isso aí. Já mostrou isso aí. Aí, já mostrou isso aí. Uhum. Graças a Deus. E é pesado. Uhum. Essa aí é uma pedra calcária. Essa aqui, né? Uhum. Pedra sedimentar. Sim. Vai ficar bonito, ó. O ar. Sem querer. Aqui tem uma pedra. Vou pegar pedras maiores aqui Para completar esse pedão A colocação das pedras Foi dessa forma Fiz meio que um arco aqui Por causa da raiz dessa árvore Que está no caminho Então ficou até um arco legal Aqui eu já estou jogando material orgânico Porque eu tenho demais aqui em volta Vou jogar um calcário também Porque como aqui em cima A gente mexeu com muita massa Muita obra Porque esse é o único lugar que a gente tem cimentado Mexer com obra Então aqui foi muito afetado Então estou recuperando isso aqui Na verdade Esse espaço Aí ficou até bonito o arco Eu vou colocar aqui As mudas que eu disse para vocês As sementes Então tem algumas flores aqui E eu vou jogar aqui Vou jogar mesmo Mas depois que eu colocar o material orgânico Ok? Ok? Não tem alguma coisa Mas depois eu vou jogar E eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Pessoal, consegui espalhar o que eu precisei espalhar aqui, que é a terra a terra com esterco acho que dá pra ver aqui eu espalhei terra com esterco e ainda estou espalhando na verdade aqui eu peguei lá embaixo na horta aqui a gente está tentando proteger também esses pés da árvore porque como eu cavaquei aqui eles ficaram mais expostos não é bom não, porque a gente precisa das árvores eu estou aqui e cortei eu vou ser a montagem 3-4 mil de muro porque eu vou para o outro as extentrais, por exemplo eu vou para o outro aqui eu vou irei tufes por aqui o fisco o fisco o fisco Pronto Esse aqui vai ficar desse jeito Para que a gente possa estar jogando agora as sementes Lembra que eu disse para vocês Que eu ia plantar Amora Em um vaso Eu arrumei esse balde aqui Já peguei essa terra Está bem Bem rica Está vendo? Uma terra maravilhosa Aí eu vou estar plantando Esse pé de amor aqui Esse pé de amor aqui A gente já tem Três pés de amor no espaço E como tem muitas outras Frutíferas Então a gente vai resolver o plantar Em um vaso Eu arrumei esse balde Que é um balde Um balde bem grandinho Para ver como fica Porque disso fica muito bonitinho no vaso Aí por isso que eu resolvi colocar E ela já está até brotando Porque nós colocamos no saquinho Achamos a muda na rua Né? E colocamos no saquinho Ela já estava pegando na terra Agora eu vou abrir aqui Acho que vai ser melhor Ui Ó Está vendo como está o composto orgânico? Que maravilha Então eu vou abrir bastante Vou jogar a terra aqui no chão Para ela ficar mais funda Para ela ficar mais funda Melhor Olha só Olha que linda a muda Está linda, né? Vamos plantar aqui Para fazer o teste Mas eu acho que vai ficar legal Porque eu quero enfeitar aqui Onde eu estou fazendo o jardim Só por isso A porta da minha casa, na verdade Pronto Vou molhar bastante Para ela não sentir Que eu tirei ela do chão E se não der certo Eu tiro ela daqui de novo E passo para o chão Vou colocar a água De uma vez Ela não vai sentir Plantei a mora Aqui Eu acho que dá para ver Né? Esse balde está até rachado Mas a gente vai passar um arame ali E nessa lata aqui, ó A gente colocou Umas pedras no fundo Dos dois, né? A gente colocou Umas pedras no fundo E preparamos uma terra Essa terra já tem NPK Né? Porque ela estava lá embaixo Mas eu já tinha colocado NPK nela toda Aqui nós Aí nós arrumamos Essa muda aqui, ó De banana Para colocar nela Vamos fazer o teste Que disso fica muito bonita A banana em vaso Aqui tem uma camada De pedra E uma camada De De matéria orgânica Tipo assim Folhas Substrato Como a gente fala E aí eu vou plantar ela Mais fundo possível Vou tirar um pouco de terra E molhar bem Porque nesse caso aqui Ela exige água Porque ela não vai conseguir Tirar do solo, né? Você vai Plantar mais no meio Se você tiver Uma Uma vasilha mais aberta É melhor ainda Eu estou plantando aqui Mas tudo vai dar de acordo Com o espaço que você plantar Essa banana aqui É a banana maçã Tá, gente? Tá Aqui, pessoal, ó Eu estou fazendo Esses vasos aqui Eu arrumei litros Assim, ó E dividi Então cada um desses Dão dois vasos Eu quero colocar na beiradinha Que eu vou mostrar pra vocês Então eu arrumei a terra orgânica A terra boa Maravilhosa E vou plantar Essas sementes aqui Tá Esses aqui, então Vão ser Flores Esse é o amor perfeito E esse é o boca de leão Aqui na nossa região É a época de plantia Agora até junho Tá bom? Aí, pessoal Eu plantei Essa samambaia Nesse toco E aqui na frente Dele no chão Eu vou plantar Mais uma muda Que é essa aqui Essa aqui Eu queria Tem até uma outra Diferente ali Que eu acho que Eu vou plantar da outra Né, filho? Não, planta essa Mas é igual a de cima Vou plantar outra também Tá Aí eu vou plantar ela aqui Depois eu vou rodear aqui Vou colocar mais Mas vai ficar bem bonito aqui Parece que ela está morta Mas não está não Acabei de tirar, tá? Aqui onde vocês estão vendo Molhado aí É onde eu plantei Já tinha, na verdade Aquele ali O copo de leite Que está crescendo ali O grilo está comendo Mas ele está crescendo Samambaia Eu plantei essas samambaias aqui Tinha duas mudas juntinhas Eu não quis separar E deixei aqui É a descida também Do outro lado aqui Da minha casa, né? Que eu vou preparar Vou capinar aqui Na semana seguinte Né? Porque é uma coisa Por semana que a gente faz aqui Desse jeito E aqui eu plantei Alisson em volta Aqui dessas pedras Isso aqui, gente Não pode tirar A gente Onde tem pedras assim Enterradas A gente não tira Por quê? É para segurar a terra, né? Quem mora em terreno morrado É sempre assim Utiliza pedras Para segurar Para conter Não é verdade? Então, ó Aí eu deixei os aipins Está bem bonito Olha só O tamanho das folhas Estão lindos, ó Estes aipins aqui Estão querendo crescer aqui Estou deixando, né? Que isso aqui Eu vou botar pedra Dos dois lados Como eu mostrei Para fazer a subida Desse lado também E aqui eu plantei Outra muda de samambaia Desse toco grande Plantei muda de samambaia Aqui são as palmas Em volta dele Tem essa planta Que eu não sei Aparece o tinhorão Eu não conheço bem E aqui eu vou plantar Em volta dele Todinho depois, tá bom? É onde eu falei Para vocês Que ia colocar Meus supostos vazinhos Que eu preparei Ainda tem algo Que não é para esse espaço Aqui, ó Daqui Daqui para lá Foi onde eu consegui ajeitar Que é na porta da minha cozinha Ali eu plantei alisson Desculpa Ali eu plantei amor perfeito E até esqueci o outro Sei que eu plantei duas flores Que eu mostrei para vocês aí Nesses vasos Plantei também no jardim Junto com as palmas E outra muda Que tem aí Plantei alisson Amor perfeito E a outra E a outra Sementes Eu vou pintar ainda Vai ficar muito bonitinho E nos vasos Maiores Eu disse Eu plantei a muda de banana E a amora Eu agradeço a vocês Agradeço aos inscritos do canal E peço a vocês Que Curtem Comentem Compartilhem Tá E é isso aí É nosso vídeo de hoje Beijo para vocês E até o próximo vídeo E é só E é isso aí Obrigado.